Olá pessoal, nós seguimos aqui com o estudo do processo penal, nós estamos vendo o recurso especial e extraordinário, como é que eles são trabalhados no âmbito do processo penal. E nessa aula eu quero conversar com vocês sobre quais são os requisitos formais que eu preciso observar para que eu possa admitir esses recursos, ou seja, para que esses recursos possam ser efetivamente admitidos. Que requisitos eu preciso observar quando da realização do juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade, a gente até chegou a conversar na aula passada, ele é feito a princípio pelo juízo de segundo grau, onde eu vou efetivamente interpor o recurso, portanto o recurso especial e extraordinário, ele é interposto no juízo de segundo grau, ele é protocolado no juízo de segundo grau, quer seja o TRF, quer seja o Tribunal de Justiça. Esses tribunais fazem a primeira admissibilidade e aí remetem ao STJ ou STF, convenientemente, se entenderem admitido aquele recurso. E aí afinal de contas, quais são os requisitos que ele precisa observar? Bem, precisamos observar aqueles cinco requisitos que nós já vimos lá atrás, naquelas nossas aulas sobre teoria geral dos recursos. Eu preciso observar a legitimidade, ou seja, saber se aquela parte tem legitimidade para recorrer, se há interesse, se foi preenchida adequadamente a hipótese de cabimento, a gente vai ter uma aula só sobre as hipóteses de cabimento do recurso especial e extraordinário, a gente vai ver especificamente essas hipóteses de cabimento. E eu preciso também, fora a legitimidade, fora o interesse, fora a hipótese de cabimento, preciso ver tempestividade e preparo. Então, aqueles requisitos, aqueles elementos que nós já vimos lá atrás, são necessários aqui também. Legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. Show! Fora isso, no caso do recurso especial e extraordinário, eu preciso ter outros requisitos. No caso do recurso extraordinário, são outros cinco. No caso do recurso especial, eu retiro um e ficam outros quatro. Então, isso significa dizer que para que eu admita um recurso extraordinário, formalmente, eu preciso observar aqueles cinco requisitos que nós já conhecemos, legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo, eu preciso ter mais cinco. No caso do recurso especial, retiro um e ficam mais quatro. Que requisitos são esses? Vamos lá. Primeiro deles, precisa haver o esgotamento das instâncias ordinárias. Eu preciso esgotar a instância ordinária. Então, para que eu possa apresentar um recurso ao Tribunal Superior, no caso o STJ ou o STF, eu preciso ter exaurido completamente todas as possibilidades de discussão nas instâncias ordinárias. Isso significa dizer que eu preciso ter usado todos os recursos que eu tiver, eu preciso ter lançado mão de todos os recursos que efetivamente eu tenho. Então, para que eu apresente um recurso especial ou extraordinário, eu vou precisar demonstrar efetivamente ao STJ ou ao STF que todos os meios que eu dispunha, todos os meios que me eram efetivamente acessíveis nas instâncias ordinárias foram utilizados. Então, só por um exemplo, imagina que aquela tua decisão do segundo grau, o Tribunal de Justiça tomou uma decisão, numa apelação, por exemplo, ao acórdão, mas aquele acórdão é de alguma forma omisso, ou seja, ele admitiria o uso dos embargos de declaração. Eu não apresento os embargos de declaração e vou logo a um recurso especial ou extraordinário. Eu não terei conhecido o meu recurso especial ou extraordinário. Por quê? Porque eu tenho que demonstrar aos tribunais superiores que eu esgotei, que eu exauri todas as possibilidades de recurso que eu tinha nessas instâncias ordinárias. Eu tenho que ter usado todos os cartuchos que estavam à minha disposição para que eu possa efetivamente ter a compreensão dessa determinada, a admissão desse determinado tipo de recurso. Precisava efetivamente ter aqui a compreensão de todos esses mecanismos processuais para que eu possa efetivamente trabalhar com essa determinada realidade. Muito bem. Em face disso, eu só posso habilitar-me a recorrer especial ou extraordinariamente depois que todos os recursos foram utilizados. Lembra, por exemplo, que qualquer órgão judicial tem a possibilidade de fazer o controle de constitucionalidade no caso concreto. Então, se a decisão do primeiro grau contém uma inconstitucionalidade, eu não preciso apresentar um recurso extraordinário direto para o Supremo que eu vá ao Tribunal de Justiça, que eu vá ao Tribunal Regional Federal, ou seja, que eu vá a esse tribunal de segunda instância e lá corrija efetivamente esse defeito de constitucionalidade que eu tenho. Muito bem. Segundo requisito. A ofensa que eu quero impugnar, quer seja a lei federal, quer seja a Constituição Federal, deve ser uma ofensa direta. Portanto, eu não posso usar o recurso especial ou extraordinário para discutir uma ofensa por via oblíqua ou via reflexa. Eu tenho que ter uma ofensa direta. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque como a Constituição Federal fala muita coisa, disciplina muita coisa, pode acontecer de uma ofensa indireta. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina que o juiz, quando o momento da apresentação das alegações finais, deveria ter dado cinco dias para a acusação, cinco dias para a defesa, ele deu cinco dias para a acusação e deu dois dias para a defesa. Então ele limitou o direito da defesa a apenas dois dias. Um exemplo, repito, muito simples. Nesse cenário, nesse caso, o que a gente deveria ter? Ora, eu posso imaginar, há uma ofensa ao princípio da ampla defesa. Vou apresentar um recurso extraordinário. Tudo bem, mas antes de ofender a ampla defesa, lá na Constituição, lá no topo da hierarquia do ordenamento jurídico, eu ofendi um dispositivo do Código de Processo Penal, previsto lá no artigo 402, que disciplina que o prazo é de cinco dias. Então, nesse caso, eu não posso apresentar o recurso especial discutindo a questão do prazo e o recurso extraordinário alegando a questão da ampla defesa. Eu vou apresentar apenas aquele que representa a ofensa imediata, a ofensa mais próxima, a ofensa direta, que foi ao Código de Processo Penal, consequentemente uma lei federal, consequentemente trata-se de um recurso especial. Então, quando eu tenho uma ofensa direta à lei federal e uma ofensa oblíqua, indireta, à Constituição, caberá apenas o recurso especial. Aí você pode me dizer, Rafael, mas eu posso apresentar os dois recursos contra a mesma decisão? Eu me lembro da aula anterior que você falava que se eu quisesse apresentar contra a mesma decisão os dois recursos, eu devo fazê-lo simultaneamente, essa apresentação, ou seja, dentro do mesmo prazo de 15 dias. Como é que isso é possível? Ora, eu posso ter a possibilidade de verificar que a mesma decisão, aquele acordo do TRF, aquele acordo do TJ, contém uma ofensa à lei e uma ofensa à Constituição. Uma ofensa direta a um dispositivo do Código Penal, do Código de Processo Penal, relativa à dosimetria de pena, ou relativa à não aplicação adequada daquele dispositivo do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, e uma ofensa, por exemplo, à competência da Justiça Federal, que é uma competência prevista na Constituição Federal. Então, pode acontecer de você ter no mesmo processo situações onde eu tenho uma ofensa direta à Lei Federal e uma ofensa direta à Constituição Federal, por motivos distintos, por situações distintas. Nesse caso, aí sim, você se habilita a apresentar um recurso especial e um recurso extraordinário. Nesse caso, você teria direito à apresentação de cada um desses recursos. Seriam recursos independentes em si desconectados, onde você poderia apresentar. E aí, claro, vale o mesmo prazo, eu devo apresentar os dois, inclusive, no mesmo momento, sob pena da preclusão lógica ou consumativa. Mas desde que haja ofensa direta a um e a outro, à Lei Federal e à Constituição. Então, veja, o primeiro requisito, esgotamento das instâncias ordinárias. Segundo requisito, ofensa direta à Constituição ou à Lei Federal. O terceiro requisito é que deve existir, deve ser feito o pré-questionamento, ou seja, aquela matéria que eu vou levar em recurso especial ou em recurso extraordinário para o STJ ou para o STF, deve ser uma matéria que foi objeto de discussão e análise nas instâncias ordinárias. eu não posso inovar. Então, pré-questionar, ou seja, o pré-questionamento é dizer o seguinte, olha, juiz de primeiro grau, olha, tribunal de segundo grau, eu quero que o senhor resolva essa ofensa à lei aqui. Aqui há uma inconstitucionalidade. E o senhor não fazendo isso, eu já estou pré-questionando para levar isso para Brasília. Então, o pré-questionamento deve ser feito nas instâncias ordinárias, onde você sinaliza de forma expressa que você quer efetivamente demonstrar que há uma ofensa à lei e que, consequentemente, você, em não tendo acatado, recebido aquilo que você imagina, ou seja, não havendo aí a correção daquela lei federal, daquela agressão à lei federal, ou não havendo a correção daquela inconstitucionalidade que ocorre no teu caso concreto, você está se habilitando a apresentar um recurso ao STJ ou ao STF. Então, o pré-questionamento significa que você vai habilitar-se nas instâncias ordinárias, nas instâncias inferiores, a recorrer para que isso chegue nos tribunais superiores. Então, eu faço o pré-questionamento aqui embaixo, dizendo, olha, se o senhor tribunal, se o senhor juiz não resolver, eu vou levar isso para o STJ, para o STF. ou seja, é como se eu marcasse ali com marca-texto onde está a ofensa à lei federal, onde está a inconstitucionalidade, deixo isso claro para que isso amanhã possa ser levado para o STJ ou o STF. Tá bom? O último requisito que é comum ao recurso especial ou ao recurso extraordinário é que não deve haver uma súmula daquele tribunal em sentido contrário ao que eu estou pretendendo. Isso é talvez o mais fácil dos requisitos. ou seja, aquilo que eu pretendo que o STJ declare, aquilo que eu pretendo que o STF declare, não pode existir contra o que eu quero uma súmula daquele tribunal. Em outras palavras, não pode existir um entendimento consolidado daquele tribunal contrário àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo. Eu não posso ter um sentimento divergente, contrário, antagônico àquilo que eu estou pretendendo. Então, esses quatro requisitos são comuns ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Esgotamento das instâncias ordinárias, ofensa direta à lei federal ou à Constituição, realização do pré-questionamento, sem pré-questionamento não haverá conhecimento do teu recurso e não deve haver um assumo no sentido contrário. Ou seja, não pode existir um entendimento consolidado daquele tribunal divergente, diverso, daquele que, efetivamente, você ali encontrou. o que eu pretendo não pode ter já um entendimento do tribunal completamente divergente àquilo que eu estou desejando. O quinto requisito, esse já é exclusivo do recurso extraordinário. Então, o quinto requisito, ele não é aplicável ao recurso especial. Ele é próprio, exclusivo do recurso extraordinário. e ele foi inserido pela emenda constitucional 45, a emenda conhecida como emenda da reforma do judiciário. Ele cria a chamada repercussão geral das questões constitucionais. Vocês encontram isso no artigo 102, parágrafo terceiro da Constituição Federal, que diz assim, no recurso extraordinário, veja, ele é exclusivo do recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso e discutidas no caso nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. Então, o tribunal, no caso STF, já que nós estamos falando de um recurso extraordinário, ele vai analisar se naquele caso existe uma repercussão geral. O que é a repercussão geral, para a gente entender de uma forma muito simples, aquele recurso extraordinário deve conter uma matéria, uma discussão, que interesse não apenas a mim, que tenha uma ressonância mais ampla, que tenha uma ressonância mais coletiva, que tenha uma ressonância mais extensa. então, quando eu apresento um recurso extraordinário, quando eu interponho um recurso extraordinário, a discussão de fundo que existe naquele recurso deve ser uma discussão que interesse a diversos casos, não apenas aos meus casos em particular. Ele deve aplicar isso a muitos casos, a um número indeterminado. Se eu perceber que aquela discussão é uma discussão que eu vou conseguir desenvolver só no meu caso concreto, o STF vai dizer não vou conhecer, para que eu vou discutir, processar um evento que vai ter uma repercussão limitada? Aqui a gente percebe bem o esforço feito pela emenda 45 de caracterizar cada vez mais, isso ainda é um processo longo, o STF muito mais como uma corte constitucional do que como uma quarta instância. Então o STF não deve ser visto como uma quarta e última instância regular de jurisdição, mas uma corte constitucional que faz o controle acima de qualquer coisa da constitucionalidade que tem como foco central a preservação da aplicação, da boa aplicação da Constituição Federal. Então eu só devo processar se e somente se isso vier efetivamente a causar uma repercussão de porte médio, de porte amplo. Esse instituto é um instituto inspirado no direito constitucional norte-americano, há um instituto muito parecido na Suprema Corte americana, lá inclusive fica até mais fácil a conta, porque lá são nove membros, então dois terços seriam seis. Como nós temos onze ministros na STJ, quando a Constituição fala de dois terços, se você matematicamente calcular, você chegaria aproximadamente a 7.2, o que é impossível. Então, na verdade, a interpretação que a gente tem que fazer é, eu tenho que ter oito membros do Supremo, oito membros do STF, já que ele falou aí em dois terços, e esses oito membros têm que declarar que não há repercussão. Então, veja, a presunção é a favor da repercussão. Se mais de dois terços, no caso, oito ministros do Supremo, declararem não há repercussão, aí é que eu não vou conhecer desse determinado recurso. Então, como é que funciona? Na prática, o relator, naquele caso, ele percebendo que pode não haver essa repercussão, ele leva a discussão sobre a existência ou não da repercussão geral para os 11 membros. E aí, a coletividade vai decidir se há ou não há competência ou se há ou não há necessidade de conhecer. Se a maioria do Supremo entender que não é o caso de conhecer, a gente não vai conhecer daquela determinada matéria, aquele recurso não vai ser admitido. Mas, repito, para que eu não admita, eu preciso ter uma maioria de dois terços dos membros do Supremo, o que significa um número de oito membros, oito ministros que repudiam, que não aceitam aquilo. Então, resumindo tudo que nós vimos nessa aula, fora os cinco requisitos que eu já preciso observar sempre, legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo, eu preciso desse outro cinco requisitos, no caso do extraordinário, quatro, no caso do especial. Tem que haver o esgotamento das instâncias ordinárias, tem que haver uma ofensa direta ao texto da lei federal ou da Constituição, tem que haver efetivamente a realização do pré-questionamento, esse pré-questionamento precisa ser feito nas instâncias ordinárias, tem que haver, não pode haver uma súmula em sentido contrário, portanto, uma ausência de súmula em sentido contrário, e no caso do recurso extraordinário, esse último que nós vimos que é a repercussão geral das questões constitucionais. Eu tenho que demonstrar que aquela minha discussão tem um alcance maior do que no meu único caso, no meu caso concreto. E o Supremo só pode rejeitar isso se por maioria bastante qualificada de dois textos entender que não há esse requisito, portanto, a presunção é a favor da existência desse elemento. Na próxima aula a gente vai falar sobre as hipóteses de cabimento, essas hipóteses estão previstas nos artigos 102, inciso 3º para o recurso extraordinário e 105, inciso 3º para o recurso especial.